É o Balbino Eu tô com um encontro marcado às nove Acho que eu vou sair só às dez A vida é curta pra viver na rotina Tô de novo de cima De nave na pista A mais gata me liga Procura diversão Hoje tá massa, fumaça pro alto Elas fazendo loucura em cima do colchão Baby, se solta que o clima tá massa Nessa revoada, hoje vai dar bom Hoje tá massa, fumaça pro alto Elas fazendo loucura em cima do colchão Baby, se solta que o clima tá massa Nessa revoada, hoje vai dar bom Já chama as amigas Convoca a Letícia que chamam as primas Téia e Priscila, chama a Sabrina Que tem várias amigas Chama a Gabriela, chama a Isabela Chama a Sofia, chama a Daniela Hoje nessa festa Vai ter todas elas Surtada maloqueira Já nasceu com esse dom Ai, 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 ai Ela é muito experiente Hoje vai jogar pro pai Já tô de evoque Vermelha na pista Mais de 100 por hora essa nave estica A gata do lado não tira de vista Colada a Pandora ela sempre me estiga Põe um cartier no pescoço Só joia de luxo Controlando o tempo Vivendo em outro mundo E os moleque dispara Só fuga dos almo Pra quem tentar contra Só chuva de bala Rajada de rima De glock pesado Instruído pra vida Corrida avançada Hoje tá massa Fumaça pro alto Elas fazendo loucura Em cima do colchão Baby, se solta que o clima tá massa Nessa revoada Hoje vai dar bom Hoje tá massa Fumaça pro alto Elas fazendo loucura Em cima do colchão Baby, se solta que o clima tá massa Nessa revoada Hoje vai dar bom Oh, 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 oh Assultada maloqueira Já nasceu com esse tom Ai, 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 ai Ela é muito experiente Hoje vai jogar pro pai Assultada maloqueira Já nasceu com esse tom Ai, 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 ai Ela é muito experiente Hoje vai jogar pro pai O que é 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 que é